Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações outra vez. Doze anos no ar, completos, agora no décimo terceiro ano, sempre caminhando do incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Ouçam isso de nosso entrevistado hoje, que será um belo provocador. Tudo parecia envolto em um véu de silêncio e moralismo, mas era difícil de ocultar o terror que circundava dia e noite a instituição. Quem escreveu isso foi o autor de um livro-reportagem sobre a Casa do Meio, uma casa-lar modelo, insuspeita, orfanato particular conveniado ao Estado. Ele, o escritor, falava a sua própria infância, vivida naquele lugar e que, ao que parece, não digeriu bem até hoje. Jornalista, historiador e cientista social. José Ribeiro Rocha, José Ribeiro Rocha, com todos esses títulos hoje, como é que você começou a vida num orfanato? Minha mãe faleceu no parto. Eu sou descendente da tribo Guarani-Caiová. E ela faleceu no parto e não tinha o que fazer comigo. Então, eu fui parar no orfanato, aos comandos do Estado, de São Paulo. E, na época, começou o programa Promenor. Então, foi o primeiro a abrigar as crianças na década de 70. Então, eu parei lá, cresci um pouquinho. Eu vivi os primeiros, acho que os três anos dentro da unidade de Franco da Rocha. Depois, eu fui para São Paio Viana, no Pacaembu. Depois, passei pela E21 e, finalmente, fui parar em Suzano, no orfanato. O que era a Casa do Meio? A Casa do Meio era o centro do orfanato. Em volta, tinha outras casas e ela ficava no topo do morro. E pelo tamanho dela, por ser grandiosa, construída em cima de pedras, de rochas, ia estar no centro do orfanato. Então, denominaram esse nome a Casa do Meio. E é onde moravam as crianças da pré-adolescência até os 18 anos que elas deixavam o orfanato. Ainda existe? Existe, mas não com a mesma função. Hoje, ela trabalha, até em função do Estatuto da Criança e do Adolescente, o orfanato esmoldou as novas regras. Então, hoje, ela funciona como uma creche para atender a comunidade local. Não mais tem essa função de abrigar o abrigamento das crianças da pré-adolescência até os 18, 20 anos de idade. Acabou. Mas ela existiu até meados de 1990 com essa conotação de abrigar os adolescentes, independentemente da condição que ali a trouxe. Se ele era uma criança abandonada, uma criança em situação de risco ou um menor infrator. Morava tudo junto ali. Você é um grande provocador. Fala para nós o que é esse livro que você escreveu. Ele começou com um desabafo, em 1997, porque eu não conseguia dizer para ninguém, estava dentro de mim, a ponto de sair, a violência sexual sofrida dentro desse orfanato. Em três etapas. Primeiro na Casa Lar, depois na Casa do Meio e uma dentro da floresta. Então, foram três violências sexuais que eu precisava pôr para fora. E quando eu saí de lá, aos 20 anos, em 1990, eu fui morar com uma família que tentou me abrigar quando menor e não conseguiu. Mas que, ao sair de lá, aos 20 anos, eles sempre deixaram a porta aberta para eu voltar na casa deles. Então, com essa família, eu tive que reaprender a ser uma pessoa sociável, né? E aí foi de onde eu tive toda a oportunidade. Quem dirigia a Casa do Meio no seu tempo? Eu tive vários tios educadores que entravam com uma proposta inovadora para dar conta da rebeldia dos 70 meninos que moravam lá. Mas, ao se envolver cada dia conosco, eles viam que não era tão simples assim. Então, intercalavam a educação com brigas, com maus-tratos, com violência, com a brutalidade mesmo, sabe? Do tipo, jogar pano molhado em cima do chuveiro para você tomar choque, você apanhar com cabo de vassoura, com fio de máquinas de lavar roupa e etc. E a própria violência entre nós mesmos, né? Era um orfanato religioso? É, era não, é. Ele existe ainda. E a sua instituição, a ordem maior, ela é conhecida no mundo inteiro. Agora, qual é essa ordem superior conhecida no mundo inteiro? Eu vou falar, você segura o rojão, é o exército da salvação. Tipo de pessoa, a gente não tem o que falar, porque nossas crianças são inocentes e indefesas. A gente precisa, sim, abordar mais e tomar mais atitude, porque não adianta uma pessoa que abusou uma criança ficar três anos preso e vir abusar de outra criança novamente. Na minha época, eu fui criada há 60 anos atrás, quase não via isso. Hoje está quase normal, né? Essa eu vou te responder em etapas. Como era a disciplina interna? Educação religiosa. Educação religiosa. Simplesmente educação religiosa. A educação tradicional não foi prioridade. Então, nós fomos preparados para ser um bom pai, um bom marido e um bom profissional do mercado. Somente isso, para cuidar dos filhos. Qual o contato que vocês tinham com o mundo exterior? Ele existia. Mas o tempo todo, a pregação evangélica dizia para nós que o mundo exterior era um local cheio de pecados, contaminado, cheio de vícios, contrários à Bíblia. Então, que nós tínhamos que ser preparados para viver lá fora com Deus, com Jesus no coração. Mas quando saímos de lá, descobrimos outra realidade. E o que é que vocês aprendiam lá? Nós tínhamos três oficinas. A marcenaria, tipografia e serraleria. Três ofícios básicos e que nós aprendíamos trabalhando diariamente nessas oficinas. Das oito da manhã às seis da tarde. Esse era o horário, praticamente, que a gente trabalhava com o horário normal de almoço. Nós aprendíamos, fomos aprendizes, mas já dentro de uma doutrina disciplinar, de rigidez, em que você tinha que cumprir um horário para chegar e sair, o horário de almoço, para se acostumar já para a vida fora do orfanato. Isso foi básico. Jovem, me diga o seguinte, quem cuidava de vocês, homens ou mulheres? Essa eu vou te responder em etapas. Em algumas casas tinha mãe solteira, com seus filhos, cuidando de mais ou menos 12 a 13 crianças. E em outras casas, em outras casas, lares, eram casais com seus filhos. E na casa do meio, também um casal com seus filhos, mas alguém que aguentasse o tranco de cuidar de 70 adolescentes. A sua reportagem autobiográfica fala de abusos sexuais. Três. Por falta de um, foram três. E aí, tive que aprender a viver lá dentro da mesma forma, como se você tivesse que matar um leão por dia. Conseguiu escapar? Eu, se eu estou aqui, eu acho que eu escapei. Mas antes, eu tive que enfrentar toda uma etapa, sabe, de como é viver lá dentro. Saber como é que você supera a primeira violência sexual sem ter o direito de contar para ninguém. Porque se você conta para um amigo, você sofre o constrangimento, né, e passa a ser a mulher, né? E se você conta para um educador, você é mentiroso, porque você é o interno da FEBEM. E uma criança jamais terá a credibilidade que tem um educador. Você assistiu algum? Muitos. E o relato? Não, não é que a gente gosta. Quando você passa por essa coisa e vive num lugar desse, o que acontece? Isso é fundamental. Você tem que fazer parte de algumas sociedades internas, para você sobreviver. Porque você sabe o que é ruim você fechar o olho para fazer uma oração na hora do café e quando você abrir os olhos não ter mais o seu pãozinho para comer? Na hora do almoço você não ter mais o seu prato de comida? E se você quisesse comer, você tinha que pegar o seu prato, tá, e esconder? Os educadores participavam disso? Eles sabiam? Eles estavam presentes no refeitório? Mas como é que você vai controlar 70 crianças? Quando você está na ponta do refeitório, na outra ponta lá embaixo, tudo obscuro. Lá dentro, entre os maiores de idade, ninguém se salvava. Não, não é que ninguém se salvava. O ambiente fazia com que ninguém fosse santo, porque era matar ou morrer. Como reagia a direção? No que ela podia, resolvia, porque na época não tinha o ECA, então se resolvia com correções grosseiras, pancadas, pancadaria. Até, mas no que não dava, eles procuravam ocultar, principalmente nessa questão que eu insisto muito, que é a pedofilia e o abuso sexual. Eu acho que é mesmo a pedofilia cometida pelo educador numa criança. Eu acho que isso, até hoje, em mim, eu acho que está mal resolvido, sim. Está mal resolvido. Porque não para, né? Porque é uma coisa que parece que não tem fim. Anos 70 e 80, lá dentro, religiosos pedófilos, lá fora, a ditadura militar, você achava que tinham saída? Não, hoje eu faço análise, eu acho que não tinha saída, porque era a cultura do momento, era o momento, né? Não sei se teria saída, né? Militarismo por militarismo religioso. A pedofilia dava para se safar? Você conseguia se safar, porque, sabe, até certo ponto dava para se safar, mas quando juntava muitos, não tinha como, como foi o meu caso. Quando você saiu, você estudou e virou escritor. Como foi esse caminho? Foi e é a melhor coisa na minha vida. Quando eu saí de lá, fui enxotado, porque eu já era maior, tinha 20 anos praticamente, saí de lá, eu olhei para trás, vi aquele portão fechado, falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tive a chance de morar numa favela e ter tudo aos meus pés e recomeçar a vida com essa família que me abrigou e que pediu três coisas para mim. Eu quero que você trabalhe, eu quero que você estude e que você não fique com más companhias. E foi o que eu fiz. Seu livro, Brincar de Ser Feliz, foi finalista do Prêmio Jabuti de 2008. Não levou? Não levei. E é ainda uma obsessão que eu tenho. Você merece parabéns ou pêsames por isso? Eu acho que pêsames, porque eu não consegui, não atingi o que eu queria, né? Não é que eu queria, eu nem esperava, porque o primeiro foi o último dos cinco, né? Que é uma sequência, a minha infância, são cinco livros. Ele foi o último dos cinco que eu escrevi, que foi quando eu fui trabalhar num projeto social no Céu Butantan. Então eu vi as crianças, sabe? Repetir tudo o que aconteceu comigo. Brigar na filha, tomar o prato do amiguinho do lado, sabe? E você ter que contornar tudo aquilo. E eu, no meu lugar, entender, poxa, peraí, eu agora sou um educador e não posso agir como agiam comigo na infância. Eu não posso mais puxar uma criança de uma fila e pôr de castigo sem comer. Quem ganhou o Jabuti aquele ano? Eu acho que foi o 1808. Você gosta? Gosto porque eu estudo história. E o que você está fazendo hoje na sua vida? Eu dou sequência à minha carreira literária. Está casado? Não, não sou casado, eu sou solteiro. Minha namorada me largou porque eu não tinha dinheiro suficiente para nós dois, né? Até porque eu ainda quero consolidar minha carreira literária. E estudo, faço minha faculdade, estou concluindo meu curso agora de história. E escrevo para algumas revistas. Trecho de um dos relatos de sua reportagem. Um educador pedófilo, cuja credibilidade e religião o mantém longe dos holofotes, me espreitava como lobo em pele de cordeiro. Te disseram quem era, conseguiu se safar? Eu consegui me safar desse daí, porque logo em seguida, o que aconteceu? Quando ele levou outra criança para cortar o cabelo, ele conseguiu o que ele queria. Então, ele se satisfez naquele local e eu acabei escapando. Dessa vez eu escapei. Mas não parou, porque isso é 24 horas. Porque o sexo lá dentro para a criança sempre foi um tabu. A pele de cordeiro era bonita? É, tinha olhos azuis, ele era branco, cabelos negros do lado. Pergunta que aparece nos releases do seu livro. Como um homem casado e com duas filhas lindíssimas, foi capaz de fazer sexo com as crianças? Você já descobriu a resposta? Não, até hoje eu não tenho a resposta. Eu descobri como ele era quando eu fui cortar o cabelo com ele e ele começou a fazer gracinha, mexendo, bolinando o meu órgão genital, o meu pênis. Então, ali foi um momento de dúvida, de descoberta, até para mim. Com pouca idade, quando ele começou a tocar e você perceber aquele, pô, está crescendo um osso num lugar onde não tem um osso. E como é que eu resolvo isso? Então, à medida que foi crescendo, vieram as brincadeiras, as piadinhas. Ah, o passarinho está crescendo e agora nós temos que acalmar ele. Então, você começa a dar vazão. Alguma denúncia funcionou? Não, nenhuma denúncia funcionou. E o que eu mais encontrei foram os homens com problemas psicológicos, com problemas de aceitação na sociedade por causa da infância. Ao que parece, você ainda não digeriu os acontecimentos do passado. É verdade? Não é que eu não digeri. Primeiro, eu queria fazer essa denúncia. E segundo, continua. Independentemente do que aconteceu conosco, dentro desse orfanato, nós temos que observar como a sociedade trabalha essa questão do abuso sexual. É, toda semana pipoca um caso na mídia. Toda semana pipoca um caso de agressão a uma criança na mídia. Então, nós temos que tomar cuidado e conhecer muito bem onde deixamos as nossas crianças para depois nós irmos trabalhar. Porque quando você volta, você pode encontrar esse seu filho não no Estado que você deixou lá. Então, foi a mesma coisa conosco. O Estado nos entregou para uma ordem religiosa, entendeu? Só que, pera lá, quando se devolver essa criança, qual é o Estado dela? Quem fez o maior mal ao mundo? A religião ou os bancos? Ah, eu tenho dentro de mim que é a religião. E eu fazendo os meus estudos da religião, eu percebo que é a religião, sem sombra de dúvida. Reviu os seus colegas de orfanato depois que você saiu de lá? Revio. E alguns estiveram no lançamento do livro. Muitos me procuraram para participar do livro, dar o seu depoimento para recordar a infância. E alguns apareceram agora. Reviu algum de seus educadores? Não. Mas eu estive... Não, não é que eu nem quis. Eu gostaria. Porque quando eu estava lá dentro, muitos diziam para mim, José, você não vai passar dos 20 anos no mundo lá fora. Você vai ser morto por um policial ou por um bandido. Mas ninguém nunca perguntou, por que será que esse menino é rebelde? Eles ainda estão lá? Alguns estão aposentados. Estão lá e moram lá. Outros não. A maioria não. Alguns faleceram e outros padecem na doença. Você é religioso? Não. Como é que você gostaria de morrer? Rápido. Um tiro na cabeça, um acidente, qualquer coisa do gênero. No hospital, assim, não? Não. De jeito nenhum. Não quero nem saber morrer numa cama de hospital. Digamos que haja reencarnação. Onde e quando você gostaria de voltar? Eu não gostaria de voltar, mas eu gostaria de ser um anjo. Um guardião celestial. Roberto, você chora? Hoje, não. Mas já chorei. Hoje, eu não choro mais, não. Você chora diante da beleza? Não. Se a beleza me interessa, eu vou atrás. Você mente? Eu acho que como qualquer cidadão. Aquela mentira que não faz mal a ninguém. Talvez, no máximo, a mim mesmo. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Por exemplo, qual é a sua ligação? Como foi a sua ligação com o menino Chita, presente no livro? Responda. Eu vou te responder. Ele foi uma pessoa amigável, à época, amável e que nós, por livre e espontânea vontade, tivemos até uma relação sexual. E hoje, esse menino, ele comanda a maior imandade criminosa do Brasil. Ele é do serviço de inteligência. Qual a pergunta que você gostaria que eu não tivesse feito, mas eu fiz? O nome da instituição. Para terminarmos... O que é a vida? A vida, ela é desafios positivos e negativos. A vida, ela é uma continuidade de algum lugar que nós viemos e que aqui nós estamos para reaprender o que não fizemos direito e nos preparar melhor para o que virá no futuro do pós-vida. É assim que eu enxergo a vida. Uma passagem que todos nós estamos aqui para corrigir erros de outras encarnações. E que se não fizermos direito, voltaremos no futuro para aprender a caminhar, até elevarmos a condição de anjo de luz. É como eu enxergo a vida. O que é a vida? Pode ser a própria morte. A vida. Vou dar aqui um abraço, que a única coisa falsa desta entrevista é o abraço. Quando eu era menino, me ensinaram que todos os castigos vinham do céu, vinham de Deus, e que mesmo assim eu deveria fazer tudo para ele, para o céu. Claro que eu não quero. Eu vou dar aqui um abraço, que a única coisa que eu não quero.